Nós queremos convidar a todos vocês para dia 31, sexta-feira, a partir das 19 horas e 30 minutos, na Passa do Rádio, com o Chacuxia, a grande seresta com um show maravilhoso com os nossos artistas. Venha conosco! Vamos ter uma noite agradável. Convide seus amigos, anote na sua agenda. Meu coração, não vai ser o primeiro, anote de mim, anote de mim. E os teus olhos que não sorriam, e pelas ruas vão te servir, mas mesmo assim, pode de mim.